oi 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 pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo pro canal pessoas eu estou aqui com o segundo vídeo do teste aqui do negócio survival tá quem não acompanhou o episódio anterior é bom dar uma passadinha lá porque esse porco não tá fazendo do nada o porco não tava fazendo barulho mas enfim vamos voltar aqui né eu tô indo aqui pegar uns pedregulho e pra fazer o que eu esqueci assim pra cercar aquela minha base ali sabe que no caso automático tecnicamente não é minha mas como foi o que achei só está eu no mundo né acaba que se torna e além disso ela me ajudou em um momento difícil aí que eu não estava construindo nada não tinha construído nada estava precisando de uma cama pra me abrigar dos monstros aqui mas enfim vamos pegar uns pedregulho aqui daí pra quem acompanhou o episódio anterior e se você não acompanhou vai lá pra se atualizar sabe saber o que está acontecendo mas enfim no episódio anterior falei que ia cercar ali a nossa base é isso que eu vou fazer tá tô aqui pegando pedregulho pra gente fazer umas ferramentas mais fortes nem tudo mais evoluir né vamos chegar num nível diferente aqui eu vou pegar um pouco de pedregulho aqui provavelmente até a picareta acabar né acabar não né ser destruída ter toda a sua força utilizada mas é sobre daí a gente chega lá a gente vai colar coletar madeira pra poder cercar a base porque isso vai facilitar né contra monstros tipo creepers é zumbi esqueletos facilita que chegue se aproxime muito da base né vou colocar umas cercas em volta pra ser uma quase proteção carvão no momento não preciso pegar né porque minha base veio com tudo mentira eu vou deixar também exibindo muito por causa da base né não vou fazer isso vou ser diferente essa picareta não cabra mais não é acabou minha filha eu acho que agora ela vai é realmente foi agora ok vamos pegar esse aqui só esse pedregulho aqui que eu não quero deixar nada pra trás e vamos voltar aqui pra nossa base pra gente fazer aqui como eu falei uma das ferramentas no caso acho que no momento eu vou fazer um machado de pedra pra poder pegar madeira pra fazer a cerca e cercar nossa base que sempre eu me perco dela sendo que ela tá bem aqui perto eu falei que ia decorar as coordenadas dela mas até agora nada né bonito pra sua cara é bonito por aqui acho que não entra né acho que é só por ali é olha que a base é minha e eu tipo tô valezando igual para isso mas ok cadê aqui nossa bancada vai fazer aqui o machado aproveitar já faz uma espada né mano se não me engano dava pra fazer uma fogueira foi impressão minha talvez tinha sido impressão não sei ah cara eu tenho que fazer aqui a madeira né caso já tem algumas vou começar aqui fazer pra gente poder fazer o cercado aqui vou fazer calma aí né também não posso fazer tudo do graveto porque vai precisar de madeira mas acho que vai precisar de muito cercado também eita dualidade aqui agora eu vou sair pra pegar uma que susto mano a vaca entrou aqui no meu compartimento tipo ela não quer sair entendeu por mais que eu tente colocar lá pra fora ela não quer sair mas enfim vamos voltar aqui ao nosso mundo porque eu já fiz algumas coisas aqui né peguei umas madeiras aqui fiz algumas coisas aqui e eu vou começar a cercar aqui a nossa base tem algumas coisas que eu vou querer deixar sabe tipo essa construção aqui por exemplo eu vou deixar ela tá ok tudo bem já consegui uma semente ali pra gente começar uma produção de trigo deixa eu ver aqui cara eu tenho que aprender a controlar mais com essa divisão de controles sério sou um tanto em mim ok acho que isso aqui mentira que eu fiz isso não gosto quando eu faço isso eu vou tentar fazer aqui uma projeção de quanto mais ou menos eu vou gastar mas acho que essa ravelha aqui eu também vou ter que tirar ela ou então provavelmente não é só eu deixar ela aqui e passar o cercado por baixo dela né dá certo também então deixa ela cara eu não acredito que eu tô fazendo isso eu vou tirar essa pá da mão que era o terreno assim ainda tô com a lã as lãs que o lobo lá conseguiu pra mim no caso pra mim não né ele tava fazendo o serviço dele a missão cara tem essa outra aqui atrás mas essa daqui acho que provavelmente eu vou ter que tirar né senão já vai ser demais pegando aqui algumas coisas que as árvores nos proporcionaram aqui tá os cercados que eu construí colocando a 3 de distância da casa acho que da casa não né cara eu esqueci de fazer com meu nome cercado cercado não cara portões eu esqueci de fazer portões acho que vou fazer uns quatro porque coloca aqui atrás lá na frente um em cada lado no caso né acho que já fiz ok eu só vou colocar no final e a vaca continua aqui menina sai daí sai agora tu consegue passar é realmente ela não queria ficar só não estava conseguindo passar por aqui mano já tô começando a colocar no lugar errado ok agora vamos continuar aqui pra saber onde é que vai dar esse aqui até onde é calma tem que tem que centrar bem aqui nesse negócio não não é bem aqui né ok agora sim pronto aqui tá ok agora a gente tem que ver a distância disso aqui eu vou ter que fazer mais um escavamento aqui porque não adianta colocar cerca e deixar assim junto da terra né porque senão os monstros vai chegar do mesmo jeito ok agora eu vou pegar isso aqui gente enquanto eu vou dando uma ajeitadinha aqui eu vou colocar em pausa e já volto pessoas pessoas subi aqui no telhado de casa pra poder mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui esse menino cercado aqui ao redor da nossa base eu fiz a distância de três blocos entendeu da base acho que fica uma distância considerável pra quando tiver monstro próximo né não acusar que eu não consegui dormir né daí eu acho que tá ficando aqui agora só falta colocar os portões e a vaca continua aqui comigo tá ela não me abandonou deixa eu aqui pegar os portões novamente e pelo jeito ainda vai sobrar cerca agora eu tenho que analisar bem onde eu coloco os portões porque esse aqui vai ser o meu de entrada pra quando eu estiver fugindo né olha lá uma maçã esse aqui vai meio que ficar flutuando mesmo né acho que eu não tenho muito o que fazer ou então posso colocar blocos de terra tipo aqui aqui e aqui né e até outro aqui pra eu subir pronto eu acho que aqui fica legal isso aqui vai ficar também tipo uma saída quebrar esse aqui cara não quis colocar você aqui então saia mano eu treco machado boy cadê minha pá hein até aqui ok mas só que eu com a pá na mão também é perigo então deixa eu ver aqui onde é esse outro portão tá aqui ok aí acho que eu vou colocar outro mais ou menos aqui nessa faixa sim aí tem que colocar aqui na frente também acho que aqui tá um local bom é porque eu tava pegando quebrando com outro negócio aqui pronto aqui né devidamente colocado estercado devidamente feito agora vou voltar aqui e estrear minha cama mais uma vez poder dormir e acordar agora que eu acordei eu vou fazer o que acho que eu vou me aventurar aí um pouco nesse mundo né eu tenho que decorar coordenadas 105 menos 150 né 320 ok essa vaca essa vaca não sei o que ela quer porque ela tava lá fora daí voltou aqui pra dentro aí no lugar de tá lá fora tá aqui dentro ah não calma aí deixa eu voltar aqui em casa não ver o que eu vou levar e ver o que eu vou deixar né analisar aqui ah dentro desses baú tem mais alguma comida tem peixe né também tem bife assado que legal vou levar também daí deixa eu ver vou fazer um baú pra poder guardar algumas coisas ah meu filho ok cadê aqui um baú ok ok e aqui o que não foi essencial eu vou deixar eu deixando quase tudo acho que eu vou colocar aqui fora mesmo só deve ser um pouquinho mais próximo da casa né não vou deixar ela aqui não ok o engraçado é que tipo lá pra você construir o baú ele aparece tipo normalmente né igual a textura dele e tudo mais igual deve ser né e quando você coloca mesmo negócio estranho não gostei mas tudo bem ah eu me agachei aqui sem querer já que aqui não pode passar eu vou colocar o baú aqui mas acho próximo pronto deixa eu ver o que eu vou guardar essas mudas eu vou plantar eu vou guardar esse arcado que eu não vou usar essas lãs que o lobo acabou me doando espada de madeira eu vou deixar também porque eu já tenho a de pedra essa madeira aqui eu também vou deixar essa bancada que eu fiz acho que eu tava lá em cima essas penas esses blocos aqui carvão também vou deixar semente eu acho que eu já vou plantar é deixa eu ver tem essa maçã maçã também vou guardar pronto esses outros aqui eu levo agora deixa eu ver aqui esse aqui eu já vou plantar então já coloco aqui cadê minha bancada porque agora eu vou fazer uma enxada pra poder plantar essa semente engraçado foi que eu guardei os gravetos todos agora eu tô precisando também guardei tipo toda a toda a pedra que eu tinha agora também tô precisando então vou pegar tudo de volta não era aqui exatamente que eu queria sim aqui cadê aqui a mano mentira que a enxada veio com a textura original é né pelo menos ela mas é uma espada de pedra gente como deixa a desejar mano se eu não me engano aqui na frente será que aqui não pode dar pra ver cara não pode dar pra ver minha base o rio é pra lá então a gente vai pra lá que não é pra cá o rio é logo ali dá pra ver minha base no mapa gostei daí vamos aqui só plantar esse trigo comigo porque daí eu finalizo o vídeo né ok aqui cadê as sementes de trigo cadê as sementes de trigo até aqui todas aqui ok bem gente esse foi mais um vídeo survival tá esse foi o segundo ou o terceiro que eu gravei hoje hein acho que foi o terceiro eu não tô lembrando mas enfim mais um vídeo survival aqui pra vocês espero que vocês tenham gostado mais de duas vacas será que elas conseguem entrar aqui ou será que a minha outra saiu mano acho que ela cara ela saiu agora como ah tá bom acho que agora deu pra entender como não é tudo bem mas enfim esse meu vídeo de hoje deixa o seu like se inscreve que é aquilo ali andando eu vi passos ou eu já tô ficando alguma coisa da cabeça mas eu vi passos eu tinha 20 passos aqui eixo acho que eu tô muito sozinho hein hum acho que eu vou sair pra tomar sol realmente tô muito sozinho não tinha passos não mas enfim gente esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado se inscrevam no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo tchau tchau